E aí E aí E aí E aí E aí E aí Exato Ok Stacca lá no? Ok Sempre nelle cose difficili devi fare Quando eu faço isso, se estão no violão Como se faz Poder calmar Le mare Porque tem lá só Tem lá só de chitarra Agora, essa é a terceira de aquela chitarra lá Caminando Sua lida Como se faz A respirar Sempre em dois E estamos em dois A respirar L'amor Di notte Ero io A dirti Seguilo Porque Tu prendi o céu e porti Passi Ore e ore A dirti Che La gente Può star bene Bumba Falei, espacado.